É Natal, que retorne a esperança pela luz de Jesus criança, que impere nos corações o amor pela vinda de Jesus Salvador, que cada rosto reflita a alegria pela energia que o menino Deus irradia, que a força do bem a todos contagie e a paz seja universal. É Natal! Feliz Natal a todos! Rosana Monteiro Cap, poeta e escritora, voluntária do Projeto Ondulações.